A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas, vereadores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas notas ocorrem a chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve virá, breve virá, breve virá. Breve virá, breve virá. Breve virá, breve virá, breve virá. Breve virá, breve virá, breve virá. Amém! Obrigado.